Vamos nessa! A partir de agora a bola já vai rolar e a expectativa é de um bom jogo por aqui. Eu sou Gustavo Villani, tô aqui pra narrar tudo pra você com os comentários do bom amigo, bom comentarista, Caio Ribeiro. É jogo de campeonato, hoje temos mais uma batalha pelos três pontos. Antes da bola rolar, Caio, quero te ouvir. Eu só espero um bom empenho das duas equipes, que não fiquem só na retranca. Time escalado, confirmado. Quem joga em casa tem a missão de fazer a galera sorrir. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade pro ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Do outro lado, jogando fora de casa, parada dura, time escalado. Eles entram em campo com o time no 4-4-2, sem mistério, Caio. Se o time for bem treinado, compacto, né, jogando muito próximos com essas três linhas, eu acho que pode dar muito certo, tanto na marcação como lá no ataque. A vida ao árbitro, a bola rola, vamos nessa a partir de agora. Bora! Bora, Vilani! Chega, faz o desarme, arremesso. Faz bem o corte. Conduz a bola para o ataque. Passe em profundidade. Salva o goleiro, era perigosa. E o passe não chega. Por pouco, é só arremesso. Boa bola enfiada. Boa bola enfiada. Preferiu cruzar para trás. Cabe o cruzamento. Domina, levanta a cabeça. Olha só o desempate. Lindo o pote no último instante para afastar o perigo. Saiu a jogada. Saiu o ataque. O zagueirão ficou para trás. Desce para o ataque. Que chance para desempatar. Gol! Para tirar o zero do placar. Está 1 a 0. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E com marcação e tudo, a finalização saiu. Foi muito bem para encontrar o espaço na hora de bater no gol. Eu confirmo o placar 1 a 0. Mandou a bola enfiada melhor para a defesa. Gol! No limite! Ela pega na trave e morre no fundo do gol! Pressão alta que funciona cada vez mais no futebol. Uma bobagem dessas na saída de bola e já era. É bola para o fundo do gol. O FIFA informa. A bola volta a rolar e o placar é de 1 a 1. Desce o time, carrega no ataque. Dá para levantar da área. Intercepta a zaga, mata a jogada. A bola foi, não se imagina, mas... A bola volta a jogar. Quero passe. Atenção pra fazer e desempatar. Gol! Pra jogar mais tranquilo. A partir de agora eles passam a frente no placar. Sem nenhuma chance pro goleiro nesse lance. O jogador tava perto demais do gole. Aí não tinha como errar. Bela finalização. De olho no placar, 2 a 1. Roubada limpa. Na moral. A defesa corta. Vai em direção ao gol. Vai bem. Desarma na defesa. Com a vantagem no placar eles vão controlando o jogo. Mantendo a aposta da bola. Espaçando o time adversário. Bola boa. Boa boa. Bola na enfiada. Fica com o cruzamento, mas tá no sufoco. Deu bem a jogada e intercepta o passe. Olha o voleiro. Gol! De voleiro. Lindo chute. Manda pro fundo do gol. E olha o replay do lance. Bola cruzada na área buscando alguém. E aí ele chega acertando um goleiro sensacional. Que golaço! O placar mostra 3 a 1. O placar mostra 3 a 1. Caçu. E o time vai pro ataque. Bola da defesa o ataque fica pelo caminho. Estou gostando da postura do time fora de casa, Vilani. Eles estão mais com a posse da bola. E essa vitória até aqui veio naturalmente. Eles só precisam manter essa pegada para confirmar o bom resultado. Vai ganhando o campo. Sofre o desarme. Arbitragem confirma mais um minutinho de acréscimo. O árbitro encerra o primeiro tempo. 3 a 1. Um jogaço até aqui. Tem toda a segunda etapa ainda. A sua avaliação, Caio. Está aí na tela um dos destaques do time. Não é à toa que ele já deu duas assistências, Vilani. Olha a participação dele em campo. Está se movimentando bem demais. Chamando o jogo o tempo todo. Está comandando o time. Vamos nessa. Rola a bola. Começa o segundo tempo. Bora, Vilani. Estou de olho neles. Intercepta o passe. Recuperação. Tem a posse. Chega bem. Corta. Bateu para o gol. E olha o gol. Gol. Falta um. Um gol para o empate. Passaram o sabonete no menino. Liso. Lindo gol. Molecote rabiscante. Gol de puro talento. Três a dois no placar. A bola volta a rolar. Muitos passes trocados. Eles mantêm a posse da bola. Procuram um espaço na defesa adversária. O time vai descendo. Carregando o ataque. O time toca a bola com paciência. Opa! Foi mão. O árbitro viu e deu. Lance claro. Mão bem marcada. O professor tenta uma reação. Vem jogador fresco. Descansado no segundo tempo. Cafu com ela. A rapaziada toca de lado. Busca o espaço tentando empatar o jogo. Gol! Para empatar o jogo. Incrível. Tiraram dois gols de diferença. Isso aqui é um pandemônio. A repetição do gol. A repetição do gol. Mano a mano. Oportunista Caio. Teve tranquilidade. Mostrou frieza nesse gol. Não era lance para perder mesmo. Atenção. Tem alteração. Tudo igual novamente. Jogo para ele. Apertado frenético. Ele tenta se livrar da marcação. O time vai girando a bola. De pé em pé. Tentando um espaço na marcação. Dali. Dá até para cruzar. Na boa. Na moral. Ele protege. Vai bem. E faz a defesa. Despaixa a bola dali. Antecipou muito bem. Fez o corte. Olha o gol. Bateu para fora. Ele encheu o pé. Estava perto do gol, Caio. Não precisava de tanta força. Dessa distância, podia ter batido colocada. Mas ele preferiu a paulada e acabou isolando. Não precisava de tanta força. Ele vem carregando o ataque Perdeu Matou o ataque Corta a marcação Boa troca de passes A bola muda de lado O zagueirão ficou pra trás É pra passar a frente Gol Que virada Milagre Tudo começa com a roubada de bola E a boa armação do contra-ataque E depois a finalização veio de bem perto O que não significa que era fácil Bateu muito bem na bola Que jogo é esse? 4x3 Que espetáculo Chega e tira Numa boa Bola por cima Boa visão Bola recuperada Lá no alto O relógio aponta Finalzinho Descendo pra buscar o empate Opa É só tiro de meta A Bilidol na veia a cada 8 horas Barra Opa Passe interceptado, boa leitura de jogo O zagueiro está sem pai nem mãe Chegada providencial na área Chance de contra-ataque, eles vão descendo E não deu em nada o contra-ataque, perderam Metro a metro, ganhando o campo, para tentar o empate no final Pressão, recupera a bola no ataque Boa bola, para correr Da alma, para empatar o jogo no finalzinho Botaram a marcação na roda e souberam esperar a hora certa para acelerar Aí ficou fácil, ele ficou de frente para o crime e não desperdiçou De novo, 4x4 Que espetáculo, está tudo igual O jogo já está no fim, pode ser a última chance para o desempate Apita o árbitro, final do tempo regulamentar Tudo igual por aqui